We'll throw it up, start twerking like molly Twerking like molly Eu trago uma coisa nova para vocês, é vocês que escolhem se vocês querem vídeos tutoriais, ou querem conta do Vortex, vocês que escolhem se quer conta do Vortex, ou se quer vídeos de tutoriais, ou outras dicas, tá bom? Eu vou trazendo para vocês, e se vocês querem mais informações, é só entrar aqui no meu canal, e que vai estar o link do grupo, tá bom? Foi isso que eu queria falar para vocês, então, é isso mesmo, e se inscreva no meu canal, e ative o sino das notificações, e quando bater 440 inscritos, eu vou trazer uma coisa nova. Vortex, ou vídeos novos, tá bom? E até o próximo vídeo, fui!